Estamos conversando com a doutora Rubiele Silvani Badalotti, ela que é neuropsicóloga aqui de Chapecó, estamos falando sobre autismo hoje. Então, doutora, a gente parou aqui falando sobre a necessidade do diagnóstico, né? Normalmente se identifica na criança cedo, como é que é feito isso? Bem importante isso. Hoje a gente tem, a gente pede aos pais e profissionais da área, né, que observem muitas crianças e os bebês, porque o diagnóstico, ele não é definitivo no bebê, mas há fortes indícios a partir dos seis meses, por isso que é importante levar os pais que estão na dúvida, levem os profissionais para uma avaliação, profissionais da área da pediatria ou da psicologia infantil, que entendam do desenvolvimento da criança. Por quê? Nós temos uma linha média que a criança tem que estar nesse desenvolvimento, né, por volta dos seis meses a criança tem que estar olhando para o outro, ela tem que responder essa brincadeira quando fala, Oi bebê, tudo bem? Dá o bracinho. Ela tem que estar interagindo com o outro, tem um interesse pelo outro. E bebês sorrindo ao outro, daí os pais falam, Ah, mas ele sorri para mim e para o pai. Sim, é o meio dele, mas quando chega a avó, uma tia, que também é da família, ele já fecha o rostinho, não reage às brincadeiras, alguns sons, a questão visual desvia esse olhar, né, então por que interação visual? Porque é a via de acesso social que essa criança tem. Então você já começa a observar que essa criança tem alguma dificuldade de interação. muitas vezes, não é, é bastante comum, a criança às vezes desenvolve uma linguagem oral adequada, por volta dos dez meses a um ano e pouco, regrida essa linguagem. Isso é uma das características que a gente tem visto muito na prática, que tem acontecido muito. Quando você leva essa criança para um parquinho brincar, ela tende a se isolar, ela tende a ficar, ou só uma das características é querer sempre, sempre o mesmo brinquedo, e estar alheio à interação ao outro, né, então esses são alguns sinais de alerta que a gente diz para os pais estarem atentos e buscarem ajuda. Por quê? Quanto mais cedo você buscar auxílio, estimulação, melhor é o desenvolvimento dessa criança. A gente vê o quê? Independente de ter o diagnóstico fechado, dependendo do nível, às vezes o nível leve não se fecha o diagnóstico até os três anos, você precisa estimular. Estimulando com profissionais da área que envolvem conaudiologia, preocupacional, psicologia, entre outras atividades que são indicadas individualmente que tem uma necessidade maior ou menor daquele profissional, mas que busquem estímulos. E aí essa criança deve ser reavaliada a cada um dos meses, sete, oito meses, para ir avaliando e acompanhando esse desenvolvimento, para ver se ele está avançando ou como é que está tudo isso, para poder pensar num diagnóstico definitivo. A gente vê assim, quanto mais cedo começar os estímulos, essa criança tende a evoluir e esses sintomas amenizam. Quando realmente a criança é autista, é do espectro autista, não tem cura, mas tem melhoras significativas. Então, quanto mais começar, mais cedo. Então, pais que estão aqui, não busquem ajuda, busquem estímulos, porque quanto antes, a gente tem visto assim, primeira infância, do desenvolvimento do bebê até os três anos, é primordial para esse cérebro. Então, o que você oportunizar, eu não estou querendo dizer que tem que encher de terapias, tem que tratar com terapeutas pela necessidade daquela criança. Então, se você tem alguém conhecido que vai em tantos e diferentes profissionais, não quer dizer que o teu filho também precisa. Cada um tem necessidades diferenciadas. Então, você precisa pensar, buscar um profissional para diagnóstico, que ele vai te orientar o que precisa ser feito, que linha terapêutica ser usada. Que às vezes, sei lá, vai poder estimular mais a fala, que é a dificuldade maior, e não o de, sei lá, a leitura do outro. Então, cada um com a sua particularidade. Isso. Muitas vezes, a pessoa diz, ah, não, precisa só de fono. Mas antes da linguagem ser aprimorada, eu preciso organizar essa criança. Organizar as alterações sensorais. Quem trabalha com isso? Terapeuta ocupacional, especializado em integração sensorial. Busquem na internet, hoje está sendo muito falado, integração sensorial. É primordial a estimulação para organizar. Quando você organiza essa criança com alterações da integração sensorial, você consegue organizar essa linguagem, porque a criança passa a se organizar. Organizando a linguagem, ela vai ter uma relação... Então, uma coisa puxa a outra. Não são... Não é... Não é? Então, uma coisa puxa... Obrigada.